O programa Saber Direito desta semana é com o professor Guilherme Salles. O curso é sobre Direito Minerário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br Olá, esse é o programa Saber Direito. Meu nome é Guilherme Salles, eu sou professor de Direito Minerário. O tema não teria melhor hora para ser introduzido, uma vez que estamos diante da votação pelo Congresso do novo marco regulatório do setor. Então, vamos trabalhar um pouco do que temos hoje de legislação minerária, um pouco do que prevemos estar nesse novo marco recentemente enviado pela presidente Dilma ao Congresso, e dessa forma trabalhar um pouco do que é a mineração no Brasil nos dias atuais. Vamos lá? Antes de mais nada, é importante entendermos o que é a mineração. Existe uma visão um pouco deturpada da atividade, e até por isso um certo preconceito com o minerador, que não tem a menor razão de ser. A mineração hoje é nada mais do que uma atividade que tem por objeto pesquisar, descobrir e transformar os recursos minerais, tudo em prol do desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de sublinhar a palavra desenvolvimento sustentável. A mineração toda, hoje, nos dias modernos, baseia-se nesse conceito. A mineração é uma atividade de altíssimo risco, envolve grande capital, e por isso mesmo merece ser promovida com muito cuidado pelo governo, sob pena de afastar o investimento privado, muitas vezes vindo do exterior. Para que vocês tenham uma ideia do que seria o investimento na mineração, estamos falando de ordem de bilhões. Temos projetos em curso no país para instalação de grandes minas de projeto de ferro, em Minas Gerais, em Carajás, os quais têm investimentos na ordem de 15 a 20 bilhões de dólares. Ou seja, não é uma brincadeira. Para vocês terem ideia do risco envolvido em se operar uma mineradora, nós temos que ter em mente alguns números. Saibam que, dos pedidos formulados perante o DNPM para obtenção de autorizações de pesquisa e, posteriormente, concessões de lavra, apenas 3%, senhores, 3% se transformam em operações de verdade. Ou seja, 97% das pesquisas minerais realizadas tendem ao fracasso. E esse fracasso é acompanhado de perdas financeiras de alguns milhões de reais. Por que é importante ter um marco regulatório sempre muito firme e muito bem feito para a atração de investimentos? A mineração é uma atividade realizada de forma cíclica. Ou seja, quem atua na cadeia de mineração sabe que temos variações quinquenais nos ciclos de valorização e desvalorização dos minérios. Ou seja, as operações passam, inevitavelmente, por períodos de baixa, que podem, inclusive, recomendar a suspensão das atividades. Além de cíclica, a atividade de mineração é globalizada. O que eu quero dizer com isso? As mineradoras não concorrem somente com empresas brasileiras. As mineradoras concorrem com o mundo. E isso é algo extremamente delicado. Não adianta o Brasil impor excessivo custo para a operação de mineração, porque, inevitavelmente, as empresas brasileiras não conseguirão concorrer no mercado internacional. É importante destacar que o preço da maioria dos minerais não é fixado pelo mercado nacional, tampouco é fixado livremente por quem o vende, por quem minera. O preço é fixado pelo mercado, uma vez que a maioria dos minerais hoje são commodities com valores fixados em índices internacionais. Isso faz com que o Brasil também concorra com todo mundo na atração do investimento. O raciocínio é simples. Pode-se minerar minério de ferro, por exemplo, no Brasil, na Austrália, na África. Qual será a opção do minerador? Obviamente, o local que lhe oferecer o menor custo e o menor risco. A conjunção dos dois fatores é que permitirá à empresa de mineração global escolher aonde fazer seus investimentos. Por que eu digo isso? Porque estamos discutindo um novo marco da mineração. E é muito importante que o Brasil, nessa discussão, considere a sua capacidade de atrair investimentos. Felizmente, temos um país relativamente seguro com relação ao aporte de capital. Não há o risco de que o minerador chegue aqui e tenha sua mina tomada sem qualquer explicação pelo governo, ou mesmo seu dinheiro confiscado. Porém, é importante que, além da segurança para o capital estrangeiro, seja ofertado a ele uma situação confortável em termos de custos para que ele se sinta atraído em investir no Brasil, em detrimento de outros países de tradição e de vocação para a mineração. Outra questão que considero extremamente relevante para a mineração é o eterno conflito da atividade com o meio ambiente. Por que esse conflito ocorre? A mineração nunca será realizada em um ambiente antropizado, como muito próximo dos centros urbanos. Isso não vai acontecer. A mineração necessariamente precisa de espaços pouco antropizados, espaços distantes dos centros urbanos. Com isso, temos a seguinte situação. Esses espaços são também aqueles de maior preservação ambiental. E sabemos hoje da importância que se dá ao meio ambiente, e isso, inclusive, é louvável. Dessa forma, é importante ter sempre em mente, novamente, o conceito de desenvolvimento sustentável. Não há como se minerar em áreas antropizadas, mas também não há como a mineração atingir o meio ambiente de forma irreversível e sem qualquer tipo de compensação. Feita essa introdução ao que é a mineração, acho que estamos tão preparados para enfrentarmos o que é propriamente o objeto desta nossa primeira aula. Conceitos básicos sobre o direito minerário. Dentro desses conceitos, a gente realmente precisa começar com o conceito de direito minerário. O que seria, então, esse ramo? O direito minerário é o estudo de normas e procedimentos destinados a permitir a transformação do recurso mineral em riqueza, conciliando direitos e deveres do minerador, do Estado e da comunidade em prol do desenvolvimento sustentável. Vocês vão escutar essa palavra ao longo de todo o curso. A mineração sempre se pauta no desenvolvimento sustentável de suas atividades. Passamos, então, a uma discussão muito em voga na doutrina, muito interessante, que é sobre a autonomia do direito minerário. Existem aqueles autores que defendem, existem aqueles autores que não defendem, que consideram que o direito minerário nada mais é do que um ramo de uma espécie dentro de um outro ramo de direito, mas é uma coisa que vem se solidificando, que vem se sedimentando no sentido de realmente ser um ramo autônomo do direito. Os que defendem a autonomia do direito minerário o fazem com o seguinte argumento. O direito minerário possui características próprias, específicas para regulamentar uma atividade também muito própria e específica. Isso permite com que ele seja totalmente individualizado dos outros ramos do direito, muito embora há de se reconhecer uma íntima relação entre o direito minerário e o direito administrativo. Por outro lado, aqueles que são contrários a essa autonomia do direito minerário o fazem com o argumento de que o direito minerário nada mais é do que uma parte do direito administrativo, ou seja, ele é apenas mais um regulamento administrativo sobre uma atividade econômica. de toda forma, as atuais teorias sobre a autonomia dos ramos do direito já vêm sendo bastante relativizadas, porque hoje não há como se falar em ramos compartimentados, autônomos do direito. Hoje é muito mais tranquilo e correto se dizer em uma íntima correlação entre todos os ramos do direito. Quais seriam, então, as fontes do direito minerário? O direito minerário, nesse ponto, é um ramo bastante interessante do direito. Enquanto a maioria dos outros ramos acaba considerando como as principais fontes a lei e a jurisprudência, o direito minerário não. O direito minerário, obviamente, tem como fonte essas duas situações, mas tem como fontes principais, os costumes e os princípios, sobretudo, constitucionais. E aí a gente começa a entrar numa discussão bastante interessante. O direito minerário seria de direito público ou de direito privado? Eu tenho muita tranquilidade em dizer para os senhores, nenhum, nem outro. O direito minerário é tipicamente um direito híbrido, uma vez que ele regulamenta não só o relacionamento do Estado com o minerador e com as comunidades, mas também a relação privada entre o minerador e o superficiário de terras, o minerador e as suas comunidades afetadas. Então, não há como se defender que a mineração seja uma atividade de um direito público ou um direito privado. Ele é um direito híbrido por excelência. As principais normas que gerem, que regulamentam a mineração nos dias atuais, em uma escala de geral para norma específica, nós temos que começar com a Constituição Federal de 1988. Ela é a base de todo o estudo do direito minerário. Ela possui importantes artigos sobre o tema, em virtude da importância estratégica que os minerais têm para o desenvolvimento econômico e social do país. Depois da Constituição Federal de 1988, nós podemos citar o Decreto-Lei 227 de 1967, o Código de Mineração. Essa norma é aquela que traz a regulamentação geral da atividade. E, atrelado a esse código, nós temos o seu regulamento, publicado em 1968, que traz procedimentos específicos daquilo que o código prevê. Em complemento, então, a essas normas, nós temos os atos normativos do Ministério de Minas e Energia e do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Esses atos normativos são normas de sentido lato, não são normas de sentido estrito, mas dentro da mineração são extremamente relevantes. E por quê? Porque há uma profusão de questões que são reguladas apenas pelos atos normativos do DNPM. A Constituição Federal de 1988, portanto, estabelece normas gerais sobre a atividade. E eu destaco aqui o artigo 20, inciso 9, que trata sobre a titularidade dos bens minerais. O que eu já adianto são considerados propriedade da União. Temos, depois, o artigo 22, inciso 12, que trata da competência privativa da União para legislar sobre a matéria mineral. E o artigo 176, na parte que trata das atividades econômicas no país, que estabelece o regime de aproveitamento dos recursos minerais. O Código de Mineração e os regulamentos expedidos pelo Ministério de Minas e Energia e pelo DNPM trazem, então, as regras específicas para o exercício da atividade e funcionam como a Bíblia do minerador. Não há como se minerar sem se saber exatamente esta parte dos regulamentos expedidos pela legislação infraconstitucional. Vamos agora à primeira pergunta da nossa aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Camila Brasil e eu queria saber quem decide sobre a exploração dos recursos minerais e quais são os critérios para isso? Quem decide sobre a exploração dos recursos minerais e quais são os critérios para isso? A decisão sobre a exploração dos recursos minerais caberá sempre à União, porque é ela a titular do bem mineral e a exploração deve ser feita sempre em prol da utilidade pública do minério e do interesse nacional. Quais os critérios? Os critérios da União serão sempre os quesitos de utilidade pública e interesse nacional. Ou seja, a Lavra deve sempre deixar o seu legado para o povo brasileiro, porque o bem mineral é um bem comum do povo, o qual fica sob o domínio da União. Bem, vamos então aos princípios do direito minerário, uma vez que os senhores já entenderam o que é mineração e já tem uma noção do que é o direito minerário. O primeiro princípio que eu gostaria de tratar é um princípio constitucional de conhecimento de todos, que são aqueles princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A mineração, tanto o minerador como os órgãos que fiscalizam a atividade, no caso, o Ministério de Minas e Energia e o DNPM, devem sempre respeitar estes princípios básicos que regem a administração pública. Passado por estes princípios gerais que são estabelecidos pela Constituição Federal, temos que a mineração é uma atividade de interesse nacional e utilidade pública. Esses princípios saem da exegese dos artigos 20, 22 e 176 da Constituição Federal de 88, conjugados com o artigo 5º, letra F, do Decreto-Lei 3365 de 41, mais conhecido como a Lei de Desapropriações. E acredito que me perguntem agora por que o Decreto-Lei 3365 de 41, a Lei de Desapropriações, está sendo citado aqui. Porque, por uma situação sui generis, apesar de a Constituição Federal já dar demonstrações claras da utilidade pública e do interesse nacional sobre a atividade de mineração, ao definir que o bem mineral é de titularidade da União, que a União tem competência privativa para legislar sobre o tema e, sobretudo, por conta da Constituição Federal estabelecer o regime de aproveitamento dos recursos minerais no capítulo destinado à ordem econômica, não há, no Código de Mineração, propriamente dito, nada que estabeleça a utilidade pública da atividade. Daí, nos socorremos, então, à Lei de Desapropriações, que expressamente reconhece essa natureza do direito minerário. Nesse plano, é bastante interessante a gente ver o novo Código de Mineração, hoje em trâmite, no Congresso Nacional. Isso porque o novo marco regulatório traz para dentro do regulamento específico da mineração, daquela norma que vai regulamentar toda atividade, a utilidade pública dos empreendimentos minerais. Isso é uma atitude muito, muito feliz do novo Código de Mineração, que bate as nossas portas. Isso porque não há como se minerar como atividade unicamente privada. Minerar, antes de tudo, é deixar um legado para a sociedade brasileira. Passamos, então, ao próximo princípio da atividade minerária, que é a soberania nacional no aproveitamento dos recursos. A União é soberana na titularidade dos recursos e na oportunidade e conveniência de sua exploração, conforme artigo 22, inciso V e 176 da Constituição Federal de 88, conjugados com o artigo 1º do Código de Mineração. Como foi explicado na brilhante pergunta feita pela nossa aluna durante esta aula, a mineração é de utilidade pública, os recursos minerais são de titularidade da União e a União é soberana quanto a este aproveitamento. Não há que se falar em decisão do ente privado quando o assunto é mineração. O ente privado, ele simplesmente explora esses recursos por concessão da União, obviamente visando lucro, mas sua atividade jamais poderá contrariar ou dissociar-se da produção do bem coletivo. É por essa razão que a mineração possui como obrigação atrelada ao licenciamento de qualquer atividade, a promoção do bem-estar da comunidade em que ela se insere. É por isso que se paga a CEFEM, é por isso que há no artigo 42 do Código de Mineração atual a possibilidade de, diante de um interesse nacional maior, atividade de mineração ser inclusive revogada pelo poder público. Quando eu digo revogada é uma lavra pode ser cancelada ou mesmo um pedido de lavra não ser otorgado pelo simples fato de o Estado brasileiro entender que naquela região específica aquela atividade produz um bem público, um bem coletivo menor do que a sua não existência. Seja pelo interesse em que ali se realize uma outra atividade, seja em virtude do interesse nacional de que aquela área possua um regime de proteção especial. Cito como exemplo as unidades de conservação plenas, as quais não permitem o uso sustentável. Passamos então a mais um princípio importantíssimo da atividade de mineração. É a função social da propriedade mineral. Esse é um princípio derivado da função social da propriedade estabelecido nos artigos 5º, 22 e 23 da Constituição, conjugados com o artigo 170, inciso 3º do mesmo diploma. O que eu quero dizer com função social da propriedade mineral? Eu quero dizer para os senhores que a propriedade mineral não é de uso, gozo e fruição ao bel prazer do particular. Essa propriedade tem sempre que se vincular e visar ao bem da sociedade. Da mesma forma como explorar uma terra exige que ela dê algum retorno à sociedade, explorar o bem mineral também o exige. É muito importante esse conceito para nós que no dia a dia trabalhamos com a atividade de mineração. Não acreditar que o bem mineral serve ao povo é um grande erro, um grande contrassenso, infelizmente cometido por vários mineradores. compreendemos que o minerador investe um capital altíssimo para exercer sua atividade, compreendemos a importância desse capital para o país e compreendemos e respeitamos o direito de propriedade que o minerador tem sobre o produto da lavra. Mas esse produto deve sempre retornar, de alguma forma, para a sociedade. Não só via pagamento Cefem, como alguns mineradores entendem, mas com a promoção do desenvolvimento social da comunidade. Não consigo conceber uma atividade de mineração nos dias atuais que não se preocupe com algumas questões básicas. Uma delas é a parceria com o poder público municipal e estadual para que a comunidade em que ela se insere, muitas das vezes pobre, sem recursos e sem grandes possibilidades em termos de atividades econômicas, se dedicando à atividade de agricultura, de subsistência nos rincões brasileiros, possa, de alguma forma, desenvolver-se e criar uma estrutura de serviços atrelada à mineração. É muito bonito ver a atitude de algumas empresas brasileiras que, hoje, quando se instalam, se instalam construindo escolas, construindo hospitais, fazendo parcerias com o poder público para melhorar a pavimentação de ruas, trazendo aquela comunidade cujo índice de escolaridade é muito baixo, praticamente nulo, para dentro das escolas, dos cursos profissionalizantes, não só para formar a sua mão de obra, mas para que melhorar os índices gerais, locais de desenvolvimento humano. Esse é o grande ponto da mineração hoje, deixar o seu legado. A mineração é uma atividade que tem data para acabar. Os recursos minerais são finitos por natureza. E é importante que, quando a atividade mineral se encerrar naquela localidade, a comunidade tenha como manter seus padrões de vida com atividades que não sejam diretamente ligadas à mineração. E aqui eu vou citar um exemplo, a cidade de Itabira, em Minas Gerais. Itabira é uma cidade essencialmente criada e desenvolvida em torno da mineração. Mas quem visita Itabira hoje, de certo, verá um exemplo muito interessante, pois Itabira possui uma rede de serviços e atividades industriais em seu entorno que, hoje, não mais necessitam e dependem umbilicalmente da mineração. Isso quer dizer que, se a mineração em Itabira chegar ao seu fim, e vai chegar um dia, é inevitável. Aquela cidade não se transformará em uma cidade fantasma, em que ninguém tem condição de sobreviver e tem que fugir de lá. O famoso êxodo urbano da cidade de Itabira. Aquela cidade continuará existindo plenamente, com atividades plenas no seu comércio e indústria. Vamos passar, então, a mais um princípio do direito minerário, que é a sustentabilidade, responsabilidade intergeracional. O que eu quero dizer com isso? Atividade de mineração deve pautar-se sempre pela sustentabilidade. E a sustentabilidade não é aquela sustentabilidade que a gente escuta muito nos bancos escolares, o tripé, economia, sociedade e lucro. Não, é muito mais do que isso. Quando a gente diz em sustentabilidade, é que a gente tenha todo um equilíbrio dentro da atividade de mineração que proporcione para a geração atual os benefícios da atividade. É como acabei de dizer sobre Itabira. É um exemplo de cidade que vem buscando o seu desenvolvimento sustentável através da mineração. Quem lá opera, lucra, a sociedade cresce e o meio ambiente deve ser preservado. Mas não é só quem mora hoje em Itabira que merece esse respeito e que merece a obediência a esse princípio. Quem hoje nem nasceu em Itabira, quem hoje nem sonha estar em Itabira, também merece o respeito a esse princípio. Ou seja, quando pegamos o conceito de sustentabilidade e o trabalhamos conjugado com a responsabilidade intergeracional, estamos fazendo algo maravilhoso. Estamos elevando o conceito de sustentabilidade aos tempos futuros. Não adianta avaliarmos a relação lucro, impacto ambiental e impacto social. Precisamos ver se esse binômio equilibrado hoje será mais do que equilibrado no futuro. Se será um binômio que gera uma herança positiva para a sociedade. O próximo princípio sobre a atividade de mineração é um dos princípios mais importantes da atividade e que talvez seja a base da maioria dos conflitos entre mineração e meio ambiente, mineração e outras atividades econômicas. É o princípio da rigidez locacional. Esse princípio nos ensina que, ao contrário da grande maioria das atividades econômicas hoje exercidas no Brasil e no mundo, a mineração não escolhe onde se instalar. O que eu quero dizer com isso? A mineração só ocorre onde o corpo mineralizado está. Não há como se minerar fora desta área. Se o corpo mineral está no meio da selva amazônica, é lá que a mineração precisa se instalar. Se o corpo mineral está no Pantanal, é lá que ela deverá se instalar. Se o corpo mineral está próximo a uma região sensível sob a ótica ambiental, é lá que ela precisar se instalar. Se existe uma comunidade em cima daquele corpo mineral, é lá que a mineração vai ter que se instalar. Então, não há como movimentarmos a atividade do minerador. É claro que podemos, diante do interesse público, decidir pela possibilidade ou não de se minerar naquele local. Mas mudar a mineração de lugar não há como. Esse princípio, portanto, orienta uma série de privilégios que a mineração merece ter em seu favor. Isso porque, se o minerador não pode escolher onde está, é claro que quem puder escolher é que deve se movimentar. Vamos, então, à próxima pergunta da aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Jéssica Leandro e minha dúvida é, na prática, qual a consequência de a mineração ser atividade de interesse nacional e utilidade pública? Qual a consequência da mineração ser uma atividade de utilidade pública e em prol do interesse nacional? Isso quer dizer que a mineração passa a ter benefícios e obrigações em virtude dessa condição. Certamente, muitos de vocês pensaram, só louros para a mineração. Pelo contrário. Quais são os privilégios do minerador por conta do exercício de uma atividade de utilidade pública e interesse nacional? O minerador tem certo privilégio quanto à locação do seu empreendimento, ou seja, no conflito com outras atividades, conjugando o interesse público e a rigidez locacional, tende-se a optar pela mineração. Outra questão é que, com essa situação, a mineração pode e merece gozar de benefícios fiscais e outros benefícios para se instalar e para que a atividade seja desenvolvida. É correto o governo fomentar a atividade, porque ela gera mais do que lucro para o particular, gera mais do que simplesmente tributos. Ela gera um retorno social para o país, uma vez que o país precisa dos recursos. Talvez vocês não tenham ideia de como o país precisa dos recursos minerais. Eu não vislumbro nada do que é utilizado hoje comumente em nossas casas, que não precise, em alguma medida, de algum recurso mineral para ser produzido. Mas, como eu disse, temos também os contras de sermos uma atividade de utilidade pública em interesse nacional. Qual é esse contra? É justamente a nossa obrigação em fazermos mais do que simplesmente operarmos e distribuirmos lucros aos acionistas. Nossos lucros também estão submetidos ao interesse da população brasileira. A mineração é obrigada a deixar o seu legado para o povo brasileiro. Vamos, então, passar a mais alguns princípios da atividade mineral. Máximo e eficiente aproveitamento dos recursos. O que temos com esse princípio? A atividade de mineração deve ser promovida pelo poder público em parceria com a iniciativa privada, de forma que tenhamos o melhor aproveitamento possível dos recursos brasileiros. Isso quer dizer que não podemos desperdiçar recursos. Onde há recursos minerais economicamente viáveis, deve o governo ir atrás e buscar, via fomento da atividade, que o minerador os explore. E mais, os explore de forma eficiente. Ou seja, limitando a chamada lavra ambiciosa, no jargão da mineração, que se tire o filé e se deixe o osso para outros mineradores que não terão condição de explorar ali. Isso quer dizer que o minerador é obrigado a seguir um rigoroso plano de lavra fiscalizado pelo governo, de forma que tenhamos uma atividade extremamente bem desenvolvida e eficiente em todos os aspectos, operacionais, sociais, ambientais. Passamos, então, a mais um princípio típico da mineração, que é o princípio da dualidade imobiliária. Qual é este princípio? Este princípio é o que muita gente já escutou falar entre separação de solo e subsolo. Muitos autores tratam do tema, muita gente fala sobre isso. E aqui eu queria colocar uma opinião que é pessoal, mas que acho importante. Não considero totalmente correto falar em separação de solo e subsolo. A separação deve ser entre solo e subsolo mineralizado. Isso porque o artigo 1229 do Código Civil Brasileiro estabelece que o solo compreende não só a superfície, como o subsolo e o espaço aéreo útil. Portanto, por expressa disposição legal, o titular da superfície tem direito ao subsolo e ao espaço aéreo. No entanto, esse mesmo artigo, na verdade, o 1230, conjugado com os artigos 3º, 4º e 7º do Código de Mineração, além do artigo 20, inciso 9, da Constituição Federal, excepcionam esse direito pleno de propriedade sobre solo e subsolo útil. Isso porque a propriedade do solo não compreende a dos corpos mineralizados presentes no subsolo ou aflorados à superfície. Esse direito cabe à União. Daí dizemos que temos uma dualidade imobiliária. A propriedade do solo e do subsolo não mineralizado é do proprietário das terras, do dono da fazenda, vamos dizer assim. Já a propriedade dos recursos minerais é da União, a qual, por meio de concessão, autoriza que o particular explore. E o particular passará a ser o proprietário do produto da lavra. Isso é muito importante. O dono da operação de mineração não é dono do recurso mineral. O dono do recurso mineral é sempre o Estado brasileiro, a União. O operador da mina tem direito ao produto da lavra. E quando a gente tem o produto da lavra, após o desmonte da rocha e seu processo de beneficiamento. Enquanto agregado ao solo é recurso e recurso mineral é da União. E em virtude desse princípio da dualidade imobiliária, que o titular da superfície, o dono da fazenda, faz jus a 50% daquilo que o minerador paga a título de SEFEM. No novo código, acho importante a gente destacar isso aqui, essa participação vai cair para 20% do que é pago, como SEFEM, para o governo federal. Mas, aqui vem mais uma opinião minha para a reflexão dos senhores. Será mesmo que existe fundamento para que mantenhamos essa participação do proprietário do solo? Reconheço, a Constituição Federal o determina, assim como o Código de Mineração. Portanto, qualquer alteração nessa situação exigiria uma emenda constitucional para alterar a conjuntura atual. Mas, na minha sincera visão, essa participação não é mais do que uma herança de tempos outros, antes de 1934, quando não havia separação entre propriedade do solo e propriedade do subsolo mineralizado. Não vejo porquê, senhores. Mantermos essa herança dos tempos oligárquicos. Isso é um entrave para a mineração e, por isso, acho muito mais coerente, sob uma ótica da melhor situação para a regulamentação da atividade hoje, que não existisse essa participação e que ela fosse substituída pela possibilidade da desapropriação efetiva das terras para o exercício da atividade. E eu não estou inovando aqui, senhores. Outras atividades de interesse público, como as hidrelétricas, já possuem essa possibilidade. E é por isso que eu defendo aqui uma reflexão sobre o assunto. Nesse momento em que estamos discutindo um novo Código Mineral, que também há de uma reflexão profunda sobre a participação do proprietário do solo. Sem lobbies, sem visões de interesse político, simplesmente, na melhor forma técnica, será mesmo que não é hora de promovermos a atividade de mineração, deixando um legado para a sociedade, melhorando a equação de custos da operação, acabando com esse custo adicional que é imposto ao minerador? Fica aqui a reflexão. Vamos lá, então. Eu queria fazer uma conclusão para os senhores do que falamos nessa primeira aula. A mineração é uma atividade global que não escolhe onde se desenvolver de alto impacto e risco. Como exemplo claro dessa impossibilidade de escolha, de onde se desenvolver, a gente tem aí projetos altamente sensíveis sob a ótica do meio ambiente, que estão se desenvolvendo em áreas indígenas, em áreas de fronteira, em áreas da Amazônia. Tudo isso porque a mineração não pode escolher onde acontecer. E isso não é só no Brasil. Eu tenho um exemplo muito interessante de um projeto a ser desenvolvido hoje no Alasca, Estados Unidos. Para se ter ideia de quão difícil é chegar nesse projeto de diamante, é necessário que as sondas e todos os equipamentos sejam levados de helicóptero. Imaginem quanto custa fazer toda essa operação para se minerar. Mas é como eu disse, mineração não escolhe aonde se instalar. Ela vai onde o minério está. Com relação à autonomia do direito minerário, ele é um ramo de natureza híbrida, pública e privada. Pública na relação União Minerador-Comunidades, privada na relação Minerador-Comunidades-Superficiários-Adquirentes do produto mineral. A essencialidade da mineração para o Estado é evidente. A mineração é necessária. Não há como se imaginar o mundo moderno sem mineração. Indo além, desde que o homem se reconhece como homem, há mineração. Os artefatos famosos de pedra lascada nada mais são do que derivados da mineração. Rudimentar mais mineração. E aqueles que são contra a mineração, vamos dizer assim, que são radicais no assunto, fica a minha pergunta. Sem polêmicas. Senhores, andam de carro, veem TV, usam roupas, então os senhores precisam da mineração. Não tem como, portanto, não se reconhecer a utilidade pública e o interesse nacional da atividade de mineração diante de tamanha dependência da sociedade moderna sobre o bem mineral. A mineração, a titularidade sobre o bem mineral é da União, que otorga o particular direito de explorá-los mediante concessão. A propriedade do recurso mineral é da União e do solo é do proprietário do solo. Os princípios de direito minerário, todos aqui trabalhados, aí eu queria lembrar alguns. Alguns, rigidez locacional, utilidade pública da mineração, são princípios essenciais para a compreensão de como se desenvolve e se organiza a atividade de mineração. Mineração tem que ser feita de forma sustentável, com vista a deixar uma herança positiva para a sociedade. Vamos, então, à terceira pergunta da nossa aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é André Ricardo e a minha dúvida é como se resolve o conflito entre a mineração e as outras atividades de interesse público? Muito obrigado pela sua pergunta. Ela é realmente interessante e é mais comum do que se imagina dentro dos projetos de mineração atuais. A mineração é uma atividade de utilidade pública, portanto, no conflito com uma atividade que não goze desse reconhecimento, a mineração acabará por ser preferida na decisão do governo de qual atividade fomentar. Vale lembrar, de toda forma, que caso a atividade de interesse unicamente privado já esteja em curso, quando a mineração pretendeu ali se instalar, deverá o empreendedor ser indenizado pelos prejuízos que experimentar pelo minerador. Fica mais complicado quando temos duas atividades de interesse público em conflito. Nesses casos, caberá, em última instância, ao governo decidir qual lhe interessa mais. No Código de Mineração, há a possibilidade, inclusive, de que a mineração não ocorra em prol do interesse público e do interesse nacional. De toda forma, caso o governo entenda que a mineração deva ocorrer, ele possui um argumento muito interessante, muito forte, para fundamentar a sua decisão. É a rigidez locacional do minério, da qual já conversamos na aula de hoje. A rigidez locacional informa que só é possível explorar aquele recurso naquele local. Sendo assim, se outro empreendimento, ainda que de utilidade pública, possa se mover, a decisão ideal é de que se mova, desde que o seu titular seja indenizado pelo minerador, pelos prejuízos experimentados, como dito no item anterior. O exemplo claro dessa situação de conflito estabelece-se, por exemplo, nos minerodutos, corredores logísticos que hoje estão sendo construídos, por exemplo, pela Angola América e outras mineradoras no Brasil. Por vezes, eles acabam por conflitar com outras atividades, até mesmo de mineração ou de outros ramos econômicos. Nessas situações, a melhor posição é de que se permita a construção desse tipo de estrutura em prol do beneficiamento do minério, mediante a realocação daquelas atividades que não têm a rigidez locacional como princípio básico. Meus caros, agradeço a atenção de todos. Na aula de hoje, estaremos de volta na próxima aula, falando um pouco sobre o sistema de outorga vigente para a exploração dos recursos minerais no Brasil. Nessa aula, faremos ainda um paralelo entre o sistema de outorga atual e aquele previsto no projeto de lei do governo para o novo marco regulatório do Senhor. Aguardo todos. Até logo. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.